É, galera, o CS2 começou oficialmente pra Fúria. O time composto por Arte, Cacerato, Yuri, Chelly Fallen jogou suas três primeiras partidas de CS2 numa MD3 vs Eternal Fire pela Rubik Cup 2023. A primeira partida, rapaziada, foi vergonhosa pra Fúria. Embora eles tenham começado muito bem, o Yuri principalmente jogando pra caramba, na virada de Half, tudo começou a desandar. Embora tenha ido pro overtime, pelo começo da Fúria ali na partida, o resultado final foi decepcionante. Beleza, Yuri! Opa! Caiu! Caiu todo mundo, caiu geral, caiu geral. É ele. 16 a 3. Vertigo em compensação, a Fúria amassou. 3 a 4 para o Brasil, pra quem não é desse planeta e ainda não tá sabendo, o CS2 a partida acaba 13 e não mais 16 como no CSGO. Chelly, inclusive, amassou nessa Vertigo, mano. GG, OT. Já estamos aí, ou a gente vai fechar, ou eles levam pra prorrogação, mas tem que fazer oito pontos seguidos, velho. Ó, Yuri, beleza, Yuri! Deixou o recado? Isso! É, já deixou também ali, ó. Beleza, Tielo! Vai subir no saco? Ó, subiu no saco? Já tá, que bonito, velho. Que bonito, ó. O ar já chegou, já levou ali o Calyx. Quase levou. Deixa eu terminar agora. Beleza! Beleza, vamos! A decisão foi para o terceiro mapa, Mirage. Tudo começou parecendo que seria mais um dia trágico pro brasileiro, mas, mano... Acabou se tornando uma das partidas mais emocionantes que eu já vi. O final, mano, o último round. Tá maluco, velho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Fúria vs Eternal Fire, Jogão, e o que importa é que a Fúria começou com o pé direito no CS2. Imagine, certo dia, sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do Cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então, uma cabra do Jain. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço, mais uma cabra do Jain com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Estamos de TR. Ai, calha, ai, calyx, ai, calyx. O Fallen devolveu. É, tem umas posições que o HS fica meio... Eu acho que fica, esconde ali. Nossa, olha os jantares. Ó, é o plano B, é o Lurker plano B, só que, ó, Major cortou o giro, Major levou o arte. E é só o Cacerato vai ter que resolver aí um X4. Acabou. Não, o Fallen tá jogando muito, é pau mesmo. O Fallen tá... Ó, ó o Cello, humilhado, humilhado. O fiscal do Cello vai à loucura aí, ó. Ó, o Bombe B é nosso. Eternal Fire 2, Fúria 1. Hoje ainda tem o Imperial, velho. Hoje ainda tem o Imperial e o Dick, vem. O Cello vem fazer a mesma jogada, velho. Ai, ai, ai. Ó, tem sombra aí, não? Tem, não. O sol não bate, beleza aí, ó. 3x2. Eita, tá perdido. Beleza, beleza. Ai, já, ai. Ai, ai. Entrega tudo, Nilp. Entrega tudo. Nossa, ainda veio uma smoke, ó. Entrega. Tem hora que é melhor não ter. Tem hora que é melhor não ter. Meu Deus. Jantares. É o Yuri. 50 de HP. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Jantares jogou demais aqui, hein? Ó, onde tá o Jantares, hein? Como é que o Arte vai olhar aí? Hum, Jantares. Tá coladinho o Kalix. Ai, Kalix. Daê. Não deu muito dano, mas o Ox que deu. Kalix tá coladinho. Beleza. Beleza, Cello. Tem que matar o Major. Hum, chegou com a C4 na mão. Ai. Beleza. Ó, ainda tem o Fallen. Ainda tem o Fallen. Ai. Ai. Um X3. Ó, ele tá meio na smoke ali. Vai ter cachorrada do Arte aqui, hein? Vai ter cachorrada do Arte. Olha a cachorrada do Arte aí, velho. Ele é diferenciado. Olha o Arte. Olha o Arte, velho. Ô, 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 beleza. Os caras montaram o time cinco minutos antes, velho. Sim, velho. Mas não tinha jogado ainda. Ó, o Exec, sim, ó. Ó, o Exec A. Ai. Caramba, os dois ganharam a trocação. Fallen. O tiro do Fallen tá grudando de AW, viu, velho? Porra, Fallen. Ah. Ó. E aí gelo valeu valeu Toma beleza o Yuri já deu a seca ali ó ó Falenzão tá no fênix ó virou ele virou ele ele que subir ele só ganhou tempo ali para caramba hein ele ainda tá ó ele ainda tá caiu escutar a espacito velho bombear deles e quatro plantado objetivo foi feito e ele é cacerato beleza cacerato e vamos vamos clicar na bomba vamos suspeitar também vamos vamos que isso o arte vai abrindo aí né a visão na smoke um pouquinho beleza jantares o arte ficou beleza arte ai mais uma balinha que pegava tirava os 20 de dano beleza Tielo mais uma ai nossa saque o zinho embaixo mas já chegou o Fallen chegou morreu de lado o que é isso voy o que é isso foi a 6 quando a ele tem um a massa tá te sacando eu acho já sacou traz essa para nós velho beleza Paul and tá na pôr muito cacerato câmera bem beleza cacerato beleza Beleza, Cacerato Pega ele, Cacerato Pega ele, Cacerato Que beleza Ai, foi o Cacerato Ó, o Arte Olha o Arte, velho Olha o Arte, velho Olha o Arte, que beleza Olha o Fallen Beleza 3x1, vem, vem pra cima Ele veio, ele veio, não vem pra cima não Ai, beleza Vamos pra poder perder um outro round Ai, ai Esse fogo, né No CS2, tá diferente Beleza, Fallen Beleza, Fallen Tá grudando o tiro do professor, velho Que beleza, Fallen Fallen Foi no Fallen, cameraman E aí, vamos embora O Fallen já tá com a mãozinha Beleza, Yuri, já matamos o Lurker Já matamos o Lurker, velho O Arte vem Beleza, Arte Que tiro difícil Caraca Que tiro Que tiraço, é? Que tiraço, Arte Ai 3x2 Ai 3x2 Ai Ele vai clicar Vamos Olha as utilitárias Os caras tem duas smoke no momento Ai Beleza, Arte Beleza, Cacerato Ó, ó Não tem mais a frestinha Here comes 11 again Here comes... Ué Meu Deus Meu Deus Eles vão atropelar o professor No coração Fallen Olha Vamos Vamos Valeu, Apocão Nossa, velho Nossa E olha a marotada Olha a marotada Olha Olha a marotada Olha Olha a marotada do mais Beleza, Yuri Fallen Fallen Vambora É agora É agora, velho Nós vamos ganhar esse round Calma, Cello Calma Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí Ai, não vê nem a venguizinha Traz, velho Fallen Boa, Fallen Não vê, né? Vamos de vagabundo Yuri Beleza, Yuri Eles vão Eles vão na do Fallen Eles vão na do Fallen Senhor Smith ali, ó Beleza Fallen Fallen Opa Caiu, Yuri Fallen tá Ó, ó, ó Ó Caiu Fallen Mas não vai nem jogar com o herói Rapaziada Carcerato Opa Beleza Beleza Ó Beleza Vamos Ganhamos Ganhamos isso aqui, porra Ganhamos Tô falando Ganhamos Ganhamos Acabou Tô falando Nós ganhamos, porra Que beleza Beleza